Neste ano, completamos 11 anos de TV UFG, mas nossa caminhada começou lá atrás. Em 1962, já havia o desejo de um sinal para a nossa TV. Na década de 1990 e 2000, esse desejo foi se tornando cada vez mais real. Com a criação da Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural RTVE em 96, solicitação de concessão ao Ministério das Comunicações em 99 e foi com muita luta e apoio da sociedade e comunidade universitária que, em 2004, foi concedido um canal UHF para a Fundação RTVE. Em 14 de dezembro de 2009, o sonho se concretizou. A programação da TV UFG foi ao ar pela primeira vez para toda a Goiânia e região metropolitana. Uma emissora educativa e cultural que entrega na sua casa um conteúdo de qualidade pensado com e para você. Conhecimento científico de forma acessível para diferentes públicos. Com a sua participação, preenchemos nossos dias com poesia e refletimos sobre temas que afetam a todos nós. Evoluindo a cada ano, com novos formatos e produções. Mas sempre com o mesmo objetivo, levar reflexão, conhecimento e cultura diariamente para a sua casa. A nossa qualidade não se restringe apenas ao conteúdo. Em 2017, inauguramos nosso sistema de transmissão de rádio difusão digital. Um sistema eficiente que permite que o sinal da TV UFG seja o segundo melhor na cidade de Goiânia. E com uma estrutura que pode ser compartilhada com outras emissoras. Tudo isso para uma exibição nítida de uma programação cada vez mais diversa. Estamos evoluindo com vocês. Presentes na televisão, mas também no seu celular, computador ou tablet. Em aplicativos, site e redes sociais. Seja onde estiver, estaremos com você. Superando desafios e crescendo. 11 anos da nossa TV UFG. Você faz parte dessa história.